E a Polícia Federal fez mais uma operação hoje com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo falsificava documentos para ter acesso ao crédito do programa Casa Verde Amarela. Quando o financiamento era feito, os criminosos recebiam o dinheiro, mas claro, não faziam o pagamento das prestações ao banco, o que gerou um prejuízo estimado em 10 milhões de reais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido aqui na capital.